O Cláudio foi à delegacia prestar depoimento. Ele trabalha no cruzamento da Avenida Perimetral com a Rua 7 de Setembro, no setor Nova Esperança, quando Bruna de Fátima Brusda pedia dinheiro no sinaleiro para Brian Felipe, alegando que o menino precisava de ajuda para tratamento. Só que ele morreu em fevereiro desse ano. O ambulante reconheceu na polícia a foto da criança. Reconheci a foto. Inclusive, eu reconheci a foto e ela andava com a camiseta também. Ele conta ainda que era tão grande a oferta de dinheiro para Bruna e outras pessoas que andavam com ela que chegava a atrapalhar a venda dos produtos dele e dos colegas. E bastante pessoa, dava bastante dinheiro para ela. Inclusive, lá eu estava vendendo minhas coisas, nem minhas coisas eu não vendia direito. O cara falou para mim lá que tinha resgatado só 11 mil só, faltava 4 só. O delegado já ouviu Bruna e outras testemunhas e agora vai concluir o inquérito. Mas ela vai responder por estelionato em liberdade. Ela incorreu no crime de estelionato, no seu caput, cuja pena é de 1 a 5 anos. Não preenche outros requisitos para uma prisão preventiva ou temporária. Bruna é acusada de pegar a foto de Brian Felipe e usar para conseguir dinheiro. A mãe dele acredita que ela conseguiu a imagem no Instagram que criou para os dois filhos, para divulgar a história dela e assim pudesse receber ajuda para tratamento. O Brian foi o segundo filho da Jennifer que morreu com hidrocefalia. Ela tem uma doença genética, mas mesmo assim não desiste de ser mãe. A única chance dela ter um bebê saudável é fazendo uma fertilização in vitro. Por isso, o sonho dela é conseguir esse tratamento. É um sonho que eu tenho, o meu esposo tem, então eu estou à busca, né? A correr atrás desse sonho de ter um filho, nascer com saúde saudável. Ela lamenta Bruna ter usado o nome do filho dela e espera que seja responsabilizada por isso. Jennifer diz ainda que precisa de ajuda para fazer tratamento de fertilização, mas nunca foi pedir isso no sinaleiro. Eu preciso de ajuda e eu não tive essa ideia de fazer isso, né? E eu preciso da ajuda. E saber como a pessoa estava fazendo isso foi muito triste para mim.